Música Salve, salve família, beleza? Aqui quem fala é o Zero, seja muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é mais um torneio em relação a Copa dos Inscritos, tá? Venho aqui anunciar a vocês os duelistas participantes e alguns detalhes finais quanto ao torneio, tá tranquilo galera? Bom, vamos aqui dar uma rápida recapitulada para que ninguém faça nenhuma besteira aí durante a aplicação do torneio, tá? Vamos dar uma recapitulada nas regras do torneio, bem rápido mesmo, tá? Formato Swiss, Steel Suisse, formato Advanced, ou seja, Advanced, é o nome aí, formato avançado. O Swiss vai funcionar com 5 rodadas iniciais, estilo sorteio mesmo pela plataforma Xalong. E ao final dessas 5 rodadas, os 8 bem colocados irão para a fase de mata-mata, quartas de final, semifinais e finais. E por aí vai. O funcionamento é Match, tá? As partilhas tem que ser disputadas em Match, ou seja, melhor de 3. Lá na opção que você vai colocar o Yu-Gi-Oh! Pro para jogar com seu parceiro quando você vai criar um duelo, você selecionar lá Single, Low Match, você coloca Match, que já fica automaticamente melhor de 3, com configuração para mexer no site, tudo bonitinho, tranquilamente, tá? Beleza, galera? É... Para com... É... Assim que acabar a partilha de vocês, vocês terminarem o duelo, o vencedor e o perdedor vem e me formam. Por exemplo, 0 eu venci, 0 eu perdi. Aí... É... Você faz essa informação a mim via inbox, ou seja, é importante que vocês tenham me adicionado no Facebook, não só ter curtido a page, mas adicionado o meu perfil lá no Facebook, como amigo, que é o Abdão Santinho. Lá vai estar aí na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha feito isso, tá? Porque é imprescindível para que você possa estar me contatando via inbox e não está poluindo lá o grupo do torneio, que eu vou falar mais para frente, que não vai ser, tá tranquilo? É... O vencedor e o perdedor me reportam, tá? E eu vou... É... Posto o resultado na plataforma e ela atualiza automaticamente. É muito simples, é muito prático o Xalong. Creio que a maioria das pessoas aqui que jogam Yu-Gi-Oh! há um certo tempo, Yu-Gi-Oh! virtual, já devem ter disputado algum torneio via Xalong, né? É... O doente que foi derrotado deverá ir à box do ADM, no caso eu, do torneio, né? Informar sua derrota de acordo com o modelo de postagem. Você vai lá e diz, eu, nick tal, perdi. Zero, é... Eu... Porque vocês estão usando o perfil do Facebook, mas o perfil não quer corresponder ao nick. Eu estou controlando a tabela pelos nicks que vocês utilizavam na inscrição. Então você vai lá e diz, zero, eu, nick tal, perdi. É... Para o meu oponente, nick tal. Que aí eu tenho a confirmação e... É... Já atualiza a tabela e já aposta lá no grupo, tá tranquilo? É... Caso o delista que perdeu se recuse a vir me formar, apostar a derrota, o vencedor deverá comprovar sua vitória via print, tá? Uma prova que você, você printa lá a tela que você venceu o duelo. Então é importante que você não feche o jogo assim que você vence ou retire da tela. É... Se possível até salve o replay. Para me enviar... É... Quanto mais para você tiver que vencer o melhor. É... E se comprovada que o duelista perdeu mesmo e ele agiu de má fé, ele será removido do torneio, imediatamente eliminado. E, infelizmente, não vai jogar mais nenhum torneio que eu realizar no canal, tá? Porque é muita sacanagem a pessoa vir criar um torneio de boa vontade para todo mundo vir se divertir e alguém utilizar de má fé. Então, peço a vocês, encarecidamente, por favor, vamos jogar limpo, vamos jogar honesto. Jogo limpo aí, galera, tá? Tranquilo. É... Porque eu conheço, eu confio na minha família, eu sei que ninguém vai utilizar de artimanhas para poder vencer. Eu confio em vocês. É só uma por precaução mesmo, porque tem que ter mesmo. Tranquilo, galera? É... Os duelistas têm até 15 minutos para iniciarem suas partidas. Depois que eu lançar a tabela, vocês têm 15 minutos para começar. Caso não comece, o duelista que estiver ativo deverá se manifestar via inbox. Você vai lá e diz, ó, Zero, eu tô querendo jogar, o cara não responde, o cara não tá no grupo. E com alguma coisa assim, tá tranquilo? Caso seja comprovado que o duelista está inativo, o duelista que está ativo e que estava esperando para começar a partida, vence por WO. Porque, infelizmente, se a gente for esperar eternamente que a boa vontade dos caras de jogar, a gente vai ficar o dia e a noite em seguida e não vai terminar o torneio. Então, tem que ter essa reguladazinha de tempo. É... Depois que você provar que o cara não responde via print ou eu conversar com o próprio jogador e não responder mesmo, aí você vence por WO, tranquilo? É... Caso o jogador perca duas vezes por WO, o mesmo será desclassificado do torneio. Se comprovado que o jogador tomou dois WO seguidos, ele, infelizmente, vai ser eliminado. Está claro que ele não tá querendo jogar mesmo o torneio. Então, pode... É... Supondo ele, sei lá, ele pode até ter vencido, mas, por exemplo, ficou inativo por mais de 30 minutos. A gente foi lá falar com ele e tal, iniciou, deu a tolerância da partida e aí ele passar 30 minutos sem responder, mesmo que ele tenha tomado um WO e não esteja... É... E tenha continuado sem responder, quando a rodada se encerrar, passar 30 minutos inativo, ele vai ser eliminado, porque, com certeza, ele não está mais no PC. É... Já deve ter saído ou alguma coisa do tipo, não avisou e, infelizmente, a gente vai remover do torneio para, como eu já falei antes, o torneio fluir. É... E qualquer outra dúvida que vocês tenham, é só comentar contatar Inbox. A pontuação é funcional é o seguinte. É... Será feito o sistema Xalong de gerenciamento de torneios, muito conhecido, tá? No modo Swiss, ou seja, tem 5 rodadas iniciais, ao final dessas 5 rodadas, os 8 primeiros se classificarão para a segunda fase em mata-mata. Como eu já falei antes, também em match, tá? E as partidas serão eliminatórias. Na primeira parte do torneio, no estilo Swiss, não é eliminatório. Se você perdeu, você não está eliminado. Aí, se ao final das 5 rodadas, você não está entre os 8 primeiros, aí você está... É... Consequentemente, você está eliminado, tá? Porque somente os 8 primeiros seguirão para a fase mata-mata. Tá tranquilo, galera? Vamos seguir aqui. As partidas serão eliminatórias no mata-mata, tá? E em match também. Todo torneio será em match. E é onde vai ser decidido o grande campeão. E também o terceiro lugar. Vamos fazer uma decisão de terceiro lugar, tá? Fazer um top 4 bem bacana mesmo. Tá tranquilo, galera? Lembrando que a premiação foi cortada, o segundo lugar, tá? Porque, infelizmente, a verba ficou curta e só sobrou para o primeiro colocado mesmo. É... Ou a premiação, que é uma estrutura de deck investida do Rei do Fogo, aí. É... Fire King, para quem não conhece a tradução do... 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 Do arquetip. Tá tranquilo, galera? É... Aqui não funciona, né? A gente quer ter muito participante, tá? É... Quanto à Bandlist, que eu já tinha avisado antes. Faz no modo de vencer. A Bandlist aqui não é julho de 2014, e sim janeiro de 2015, tá? Isso aqui podem... Desconsiderar, porque essas regras eram as primeiras que eu fiz lá no meio do ano passado, quando eu organizei o torneio. Tá tranquilo? É... Vocês podem acessar no site da Konami próprio, que eu já conheço. Mas ninguém tem dúvida em contar a Bandlist aqui. Creio eu que os caras já são bem experientes, né? É... O torneio será realizado no Yu-Gi-Oh! Pro. Ambos os... É... O torneio vai ser no Yu-Gi-Oh! Pro, tá? Então, todos devem usar a versão mais atualizada do game e ajustar o mesmo para utilizar a lista de janeiro de 2015. Então, cuidado. Porque tem gente aí que pensa que Yu-Gi-Oh! Pro joga com o Dev Pro, mas não joga. Então, o torneio é no Yu-Gi-Oh! Pro Terce. Vai lá no site do Terce, caso você não tenha. Tá aí na descrição do vídeo do Yu-Gi-Oh! Pro que eu uso. É... Vão lá e... Baixa a versão caso vocês não tenham, tá? Atualizam, caso vocês estejam desatualizados. É... Dá esse preparativo aí. Antes de que chegar amanhã e tá precisando, faltando coisa, aí já é foda, né, galera? Que cima da hora. É... Como... Já deixei na descrição. O funcionamento dos decks. Vocês se perguntam por que teve que enviar a decklist para o e-mail. Porque você só pode... Você só pode utilizar um tipo de deck. Só o deck que você enviou. É... Não pode trocar as cartas. Mesmo você mantenha o deck. Se você trocar alguma carta, você infelizmente vai ser desclassificado. Porque não pode, tá? Você pode trocar as cartas com o side deck. Que você mandou junto lá no print. É... Se você pôr cartas fora do side deck, não pode ser trocada nenhuma carta do main deck. Tá tranquilo? Galera. E qualquer deck pode ser utilizado. Exodia. Burn. O cara da 4 é tudo liberado aqui. É... Que nem puteiro meu. É... E qualquer outra dúvida que vocês tenham. É só contatar ali lá no Facebook. Então, vamos agora como vai se dar ao modo torneio. E... É... Aos participantes. Galera. Tem um grupo aí. Exatamente na descrição do vídeo. É... Tá em destaque. É o grupo do torneio. Você que é participante desse torneio tem a obrigação de já entrar nesse grupo agora. Já vou estar adicionando. O grupo é privado e secreto. Somente os participantes podem entrar no grupo. Então, peço que quem não for participante do torneio não entre. Porque não será aprovada a sua entrada. É só... É... Entre no grupo quem vai jogar o torneio que... Que é pra ter a organização certinha, tá? É lá onde eu vou postar atualizações da tabelas. É... E mais notícias e... E... E qualquer novidade em relação ao torneio. O torneio vai ser organizado por lá. Vai ser onde a gente vai ter o contato direto. É... Vai ser lá no... Nesse grupo. Então, prestem bastante atenção. Entrem logo no grupo. Se você quer participar, tá? Não perca tempo. E dito isso, vamos logo a... O... Aos participantes. Bom, dos novos inscritos. Ou seja, dessa inscrição que eu abri dia 19 dessa semana. É... Foram aceitas as inscrições. Lembrando que se seu nome não está aqui, é porque faltou alguma coisa. Ou curtir a page ou compartilhar. Ou... É... O principal, que foi o que mais retirou gente de fora. Que foi não enviar a decklist para o e-mail. Infelizmente, quem não enviou, vai... Ficou de fora, né? Sinto muito aí. Mas... É... Regras são regras. Estão aí para ser seguidas. E... Fique atento. Que não fica triste se você não entrou nesse torneio agora. Vai ter próximos. Só aguardar aí. Escrito novos aqui, temos o Max Duca. Só está o nick aqui, tá? Não está o nome do perfil. O Sérgio Dragonform, Mestre Mesh, Caio XD, Mr. Jack, Quaresma, Everton Play. Lembrando que se o seu nome está nos escritos novos e nos escritos antigos, me manda uma observação. Aí nos comentários. Diz, é, eu estou nas duas listas. E diz o nick que é para eu tirar. Porque alguns nicks estão diferentes, tá? Mas eu suspeito que sejam com as mesmas pessoas. Então, quando for jogar na tabela, vai dar muito WO. Então, se você trocou o nick para se inscrever de novo, avisa aí nos comentários e tal, tá? Paramos aqui no Quaresma, Everton Play, Riei, BR, Ramon, Upellion, Elias, Vander, Matheus, Onask. Temos os 13 PVP, Eliminator, VW, XYZ, né? XWZ, aliás. Shadow, Shadow101. Tua Mãe, BR, aqui o Jailson Mendes. Não adianta esconder o nome, cara. Eu sei que é você. Gohra22, Guildish, Sniper, DJJBR, BW Fate, BW Destructor FC. Creio que seja um clã legal. Tem a participação de clãs aqui no torneio. Me sinto muito honrado aí, tá? Breaking, BM Team, Pedro Khan, Xablau BM Team, Iki BM Team, Gilson Wallace e Brennered. Se inscreveu aí. Após ter encerrado a inscrição, mas não tem problema, tá? O importante é que todos participem. Então, eu ainda aceitei. Mas, infelizmente, agora, depois desse vídeo, se você inscreveu, infelizmente, não dá mais pra fazer nada, tá? Vai ser só esses jogadores mesmo. E dos inscritos antigos, nós temos aqui o... Conceição, Vulgo GG, Fabio Prince-Drill, Leandro Inácio, Aten, Leonardo, Manguekyou, LuizBR11, João, Quilua Brasil, LuizMDR, Mascarado860, Ross, Everson Batista, Bastos, MT2, DanteBR, BKS, Lelote, Los Angel, Kirito, Kona Santos, Ive, ou Ive, não sei, né? Epsom, Davison, Moham, Marmood, BR, né? Suelho, Tayroni, Tayroni Taka, Diego Live, Buster Mario, Derzei, Gatsuga, Deus do Novo Mundo e Luan Posse, BRBR, Rui Rui Rui. Peço a alguém que conheça algum desses participantes que os lembre de que estão inscritos no torneio que eles já estão participando, já podem jogar, vão estar na tabela, tá? Se algum deles ainda não acompanha mais o canal e você conhece algum desses caras que você está vendo esse vídeo, vai lá e avisa. Pô, tu está no torneio do zero, vai ser amanhã, à tarde, tá? Vai aparecer lá. E joga que tua vaga estava garantida desde antes, eu fiz o torneio e tal, dá aquele lembrezinho, seja brother com seu camarada aí, tá? Que infelizmente que eu postei lá na page e tal, não tenho responsabilidade. Os meios que eu tinha para avisar essa galera aqui, eu usei, que é vídeo no canal, que é post na page. Se a galera não viu aí, já não é comigo, né, galera? O máximo que eu fiz para todo mundo ser informado, eu fiz. Então, é isso aí. Outra coisa que, falando em horário, que eu queria falar para vocês é que o seguinte, quando eu postei aqui, quando eu falei que o torneio se iniciará às 2 da tarde, eu quis dizer 2 da tarde no meu horário. Eu esqueci que estamos em horário de verão e que aqui onde eu moro não tem horário de verão. Ou seja, 2 da tarde é 2 da tarde de verdade. Mas aonde a maioria da galera mora, se você mora do sudeste aí, sul do país, vão ser 3 horas da tarde. Então, preste atenção, são 2 horas horário normal e 3 horas horário de Brasília. 3 horas horário oficial de Brasília, tá? Que sem horário de verão quer dizer 2 da tarde aqui para mim, ou para quem mora no nordeste aqui como eu, assim como eu. E para quem mora sul-sudeste, é 3 horas da tarde, tá? Que é a parte de quando inicia. Vou fazer em Livestream, tá? Vou estar organizando as tabelas e as pages via Livestream. E também, quem quiser ter sua partida transmitida via Livestream para todo o YouTube, avisa Zero, vai lá na minha partida. Chama no inbox Zero, vai lá na minha partida. Diz aonde você está, rocha que eu entro lá no servidor como espectador e transmito a partida comentando também para a galera que estiver assistindo pelo YouTube e acompanhar o torneio. Espero mesmo, convido todos vocês a virem assistir meu torneio amanhã, tá? Pelo meu, vai ser no YouTube mesmo, a live. Espero que minha internet permita, né? Não caia, pelo amor de Deus, não caia na Livestream. E espero um belo público amanhã para assistir quem vai ser coroado o primeiro campeão do primeiro torneio do canal It's Zero Pool. Primeiro de muitos, espero eu. Tranquilo, galera. Bom, o que eu tinha de informação para dar é essa, tá? Acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas tá bom. Tudo que eu tinha para passar para vocês foi passado. Só quero passar uma mensagem final. Agradeço a cada um que se inscreveu, a cada um que confiou no trabalho, na realização desse torneio, tá? Muito obrigado mesmo. Eu queria poder fazer mais, ou seja, dar mais premiação, mas felizmente não estou podendo. O que eu posso oferecer é isso. Espero que vocês amanhã aproveitem, divirtam-se, ganhem aprendizado. E mais do que isso, que a gente faça um belo espetáculo para toda a galera que vai assistir, tá? Outra coisa que eu queria falar antes que eu me esqueça é que para os quatro primeiros que terminarem no top 4 no torneio, eu quero gravar um vídeo com cada um. Cada um vem, grava um vídeo comigo, apresentando sua decklist e comentando sobre alguns duelos. Se você quiser, você grava os seus replays no torneio. Interessante que vocês gravem aí, caso esteja no top 4 para a gente mostrar como foram as partilhas de vocês no torneio, tá? E gravar um deck profile em duplas. Você vai apresentando seu deck e comentando sobre como foi montado, como você tem as ideias e tal. Você vem com um convidado especial, vocês quatro. Vem com um convidado especial, cada um em um vídeo, tá? Quarto, do terceiro, segundo e do primeiro grande campeão. Apresentar a decklist que vocês utilizaram. Eu gostaria muito que vocês aceitassem, tá? Se não quiser vir também não tem problema, mas eu queria muito que a testagem fizesse esse vídeo juntos aí, tá tranquilo? E também para o primeiro colocado, quando o prêmio chegar, grava um vídeo ou manda uma foto que recebeu o prêmio mesmo, tá? Para eu postar lá na page. Não precisa mostrar a cara, só mostra que recebeu o prêmio. E para eu postar lá na page para mostrar para a galera que o torneio é sério e que é legal, tá tranquilo, galera? Bom, é isso. Quero desejar boa sorte a cada um de vocês e que tenham excelentes duelos amanhã. Grande abraço a todos que assistiram esse vídeo, tá? Nos vemos no nosso próximo vídeo e fui!